Um drama que já dura 12 anos. A vendedora não entende porque não recebeu a indenização da empresa do transporte coletivo depois do acidente. Já vai para 12 anos, né? E até agora eu não obtive êxito nenhum por uma indenização, por uma ajuda, qualquer coisa parecida. Porque eu, no meu ponto de vista, eles têm que me ressarcir pelo tempo que eu fiquei parada, pelo que eu gastei, que as pessoas me ajudaram, que amigos me ajudaram, que a minha família me ajudaram. Então eu preciso de uma posição da justiça. Sarah tenta levar uma vida normal, mas cheia de limitações. Eu tenho algumas limitações em correr, em subir escada. Serviço doméstico eu ainda consigo fazer, né? Dentro de casa, tudo direitinho. Mas, como eu estou te falando, escada e essas coisas assim, eu não consigo fazer não, por muita dor na perna. Foi nesse trecho da Avenida Goiás Norte, em Goiânia, onde a vida da vendedora teve uma reviravolta. Ela e a irmã seguiam de moto pela pista, quando foram atingidas por um ônibus do transporte coletivo. Fiquei acamada mais ou menos um ano, né? Porque eu tive seis fraturas do lado direito. E depois de acamada, eu ainda tive embolia pulmonar e tive que fazer de seis a oito meses de fisioterapia para voltar a andar. A justiça de Goiás não tem um dado oficial, mas especialistas dizem que dezenas de pessoas com uma Sarah aguardam uma decisão em processos envolvendo empresas do transporte coletivo. O caminho para comprovar o dano é bastante longo. Machucou? Foi necessário procurar um médico? Todo o prontuário médico é necessário para prova. Gastou com remédio? Guarde tudo. Por quê? Porque é seu direito, enquanto consumidor, receber danos materiais e danos morais. Foi o que aconteceu com Carlos Eduardo Silva, de 13 anos. Ele estava em um ônibus saindo do terminal Vera Cruz, quando caiu de uma das portas e morreu atropelado pelo veículo. Ele saiu para poder ir em casa, cuidar dos cachorros, como ele já tinha o costume. A gente estava trabalhando na festa de trindade, porque eu precisava dar um conforto melhor para ele. Ele estava ali batalhando, ele só foi até minha casa dar uma água para os cachorros, uma ração. Até o momento não tivemos uma só ligação deles. Não tivemos assistência com nada. Estamos querendo justiça, porque ele era uma criança de 13 anos, tinha família, estava trabalhando até o momento, estava com identificação no bolso. O caso é investigado pela Delegacia de Trânsito de Goiânia. Nós vamos aguardar o parecer técnico da perícia, nós já requisitamos o exame pericial. Havendo a constatação de culpa nas modalidades de imprudência, em perícia, nós vamos indiciar o responsável pelo veículo nas penas do artigo 302 da lei, que é o homicídio culposo. Sem citar casos específicos, a advogada conta que a relação do passageiro, que se acidenta em um ônibus, é clara para a justiça. Um acidente, dentro de um transporte público, ele claramente é uma relação de consumo. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele reconhece o serviço público como um prestador de serviços. Então, o primeiro ponto a ser observado é esse, acidente de consumo é um fato do serviço. Nesse fato do serviço, a responsabilidade da empresa, ela é objetiva. Isso significa que o consumidor tem que provar apenas o dano, que foi o acidente, e o nexo de causalidade.